Amigo, hoje é o seu aniversário, e eu estou em festa por você. Eba, vamos comemorar. Uma pessoa bastante importante que merece a minha atenção e a minha amizade. Pois você... Dá açugada aqui na minha... Eu não preciso de ninguém, não. Se eu fosse você, eu quero ser você.